Fala pessoal, Cláudio Brito falando e esse aqui é um vídeo bem rápido para falar um pouco do nosso setup de trabalho e em outro vídeo eu vou falar um pouco também da configuração que eu tenho aqui de trabalho e mais detalhes. Perceba, eu trabalho sempre com o notebook e tenho uma tela maior aqui para tarefas em que eu preciso, por exemplo, olhar uma planilha, fazer uma apresentação, preparar um vídeo que é muito importante para o canal. Então, esse é o meu setup básico. Hoje eu vou dar mais ênfase aos softwares que eu uso no meu dia a dia para tocar global e também para fazer as mentorias que eu faço. Aqui no meu setup principal eu sempre tenho uma guia do Chrome, onde eu coloco os atalhos de tudo que eu uso com mais frequência. Um exemplo, os cursos que eu estou fazendo, os softwares que eu uso e uma coisa que eu aprendi com o tempo foi trabalhar um software chamado AppSumo que traz startups, empresas que estão começando no mercado de software e colocam no AppSumo uma condição de você adquirir esse software pagando um valor por todo o uso. Isso significa que eu não vou ter custo extra durante o uso do software. Então, lá eu encontro bastante coisa interessante que eu pouco a pouco vou inserindo aí na rotina da Global. Então, o ponto principal aqui é o Chrome com os atalhos iniciados. Um dos softwares que eu mais uso e que se você conhece provavelmente usa também é o do Google, certo? Aquela suite do Google onde você tem o teu e-mail principal configurado já dentro do Gmail. Isso, para mim, quebra muito o atalho de você ter que ficar abrindo outros softwares, e checando o e-mail e depois quando você vai buscar esses e-mails é difícil achar. Dessa forma, não. Eu abro, já está disponível no meu desktop. Se eu abrir no celular ao mesmo tempo, eu consigo ver aqueles mesmos e-mails. Então, o Gmail instalado quebra, sim, realmente um galho gigante. Eu uso também muito no meu dia a dia o Drive. Por que o Drive? Porque eu consigo lá colocar todos os arquivos de trabalho. Eu setei, especialmente para a minha equipe, um espaço chamado QG, GMG. E lá dentro do QG eu coloco todos os arquivos que eu preciso que a equipe tenha acesso. Então, lá tem as informações da empresa, tem informações de arquivos, copies de vídeos, de anúncios que a gente vai fazer, estrutura de lançamento e por aí vai. Quando a gente está falando de lançamento, eu uso um software para gestão chamado ClickUp. Esse software foi indicado na última mentoria que eu fiz. E essa também é uma pergunta recorrente. Eu tenho mentores, eu tenho vários mentores. E durante a jornada da Global eu tive vários mentores. Alguns eu já citei, outros eu não costumo falar. Mas desde mentores específicos para negócios, quanto mentores para áreas que realmente não têm ligação direta com a mentoria, como por exemplo a fotografia, eu tive mentores. Então, assim, eu recomendo sempre, se você vai para a área do desenvolvimento humano, para a busca de se desenvolver, é muito importante que você busque pessoas que já estão um passo à frente. Assim você consegue andar mais rápido. No quesito da gestão de um lançamento, o ClickUp realmente resolve. Com ele eu consigo estruturar toda a lista de atividades, o cronograma de execução de um lançamento e consigo setar para quem vai cada tarefa. Às vezes duas pessoas, três tarefas responsáveis, três pessoas responsáveis por uma única tarefa. É um software que realmente dá uma visão macro e nos permite saber exatamente se o lançamento está correndo conforme o planejado. Aqui a gente só dá play, só põe realmente o lançamento na rua, quando tudo que precisa ser feito, todos os passos antecedentes a esse lançamento são realizados. Na sequência, a gente tem o Canva, que também é um software que dispensa apresentação, a maioria das pessoas usa e o Canva se tornou durante esse tempo tão importante para a gente que a gente foi aos poucos deixando o uso do Photoshop, que é um software que eu usei desde que eu me formei para editar imagem, fazer algumas coisas de sites e sistemas e muito provavelmente em breve a gente vai até deixar de usar a suite do Photoshop por conta do Canva, que nos tem suprindo bastante essa demanda para fazer artes, apresentações principalmente. Eu estou cansado um pouco daquele visual engessado, muito comum do PowerPoint ou até do Keynote, e tenha usado o Canva com muito mais frequência. É também muito interessante para tudo que você vem fazendo de nível visual. Outro software, outra assinatura que eu indico fortemente é a do YouTube Premium. Isso porque o nosso tempo é um tempo muito escasso. Hoje você consegue assinar o YouTube Premium pagando um valor muito acessível. E a grande vantagem é que você não vê anúncio, não perde tempo com anúncio. Às vezes o YouTube obriga a gente, no plano free, a assistir um anúncio por 5 segundos, e fica aquela contagem lá. Parece uma coisa muito pequena, mas quando você vai ver o somatório disso no ano, você perdeu ali, talvez até algumas horas do teu tempo vendo o anúncio que você não queria ver. Então eu assino o YouTube Premium. Acho que é excelente, principalmente porque ele não só bloqueia a questão de anúncio, mas ele libera YouTube Music. Você pode com isso cancelar uma assinatura do Spotify, por exemplo. E você pode também assistir o vídeo com ele minimizado. Então eu faço isso muito no celular. Imagina, eu estou fazendo uma atividade que eu posso fazer arrumando aqui o escritório, por exemplo. Eu posso arrumar o escritório enquanto eu estou estudando, estou ouvindo um vídeo. Isso me ajuda muito, por exemplo, quando eu estou pesquisando, fazendo alguma coisa aí, como uma pesquisa rápida, se aquilo vai me adiantar alguma coisa, eu já uso esse setup e essa configuração aí, me ajuda muito do YouTube a que eu chegue numa informação de forma muito rápida, muito exata, né? Cheque referências de pessoas que estão fazendo isso no dia a dia e isso faz com que eu ande mais rápido. Então, YouTube Premium é realmente uma indicação forte aí para você que quer ganhar performance, né? Quer fazer realmente a coisa mais rápida, ok? Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e comenta. Eu também quero saber que ferramentas você usa no dia a dia, né? Afinal, as ferramentas que eu uso vieram de indicações, né? Pessoas que já usavam, pessoas que recomendavam alguma coisa. Eu fui lá, vi e realmente gostei. Perceba que é um setup também para você ganhar tempo, né? A configuração que eu faço do Chrome lá, com todas as abas que eu preciso, já na aba de atalhos, tudo isso aí me faz ganhar um tempo que, no somatório geral, me ajuda a ser muito mais focado, certo? Então, esse é o meu recado de hoje. Lembra de dar o joinha, de comentar. Eu também gosto de saber os softwares que vocês usam aí para realmente recomendar, testar e, quem sabe, usar também, tal como você. Obrigado pela tua audiência. Até o próximo vídeo.